Irmãos, eu tenho certeza que a dor da derrota da minha seleção não é só minha. E se é de todos nós, então cantem comigo assim. E se é de todos nós, então cantem. E se é de todos nós, então cantem. E se é de todos nós, então cantem. E se é de todos nós, então cantem.